Meus amigos, tudo bem com vocês? O Homem Goloso está aqui mais uma vez e eu vim aqui nesse vídeo, meus amigos, daqui de Aparecida de Goiânia vocês que me acompanham nas minhas redes sociais eu vim aqui pedir, meus amigos, voto para o meu vereador pastor Gilson Rocha hoje andei nas ruas com ele, meus amigos e é difícil a gente topar um vereador para andar-se nas ruas, nas casas, entregando os folhetos entregando os santinhos, não anda, não anda, meus amigos os vereadores, se quiser, eu fico esperando então hoje eu fiz um excelente trabalho mas o meu vereador, o pastor Gilson Rocha o número dele, meus amigos, é 2345 vocês das minhas redes sociais, que me acompanham aí em todas as redes sociais, vote nele, vamos ajudar ele é uma pessoa simples, uma pessoa humilde uma pessoa de Deus, então vamos ajudar pastor Gilson Rocha, 2345 beleza? ajude aí o homem goloso, tá bom? vocês que gostam dos meus vídeos, vocês daqui de Aparecida de Goiânia vocês que gostam de mim, né? dá uma força aí para o meu vereador pastor Gilson Rocha, tá bom? ele é daqui de Aparecida de Goiânia tá bom? um abraço fiquem todos com Deus fui até o dia 6 de outubro eu vou estar aqui trabalhando com ele, né? visitando as casas, visitando as famílias as pessoas, né? nas ruas, né? porque vereador nenhum, meus amigos, faz isso andar no meio do sol quente entregando o instantinho entregando aí os folhetos vereador nenhum faz isso, né? e ele, ele propõe andar nas ruas, né? pagando ele um preço, né? então quem quer a melhoria para você, para mim é, cuida, né? trabalha, né? então ele é uma pessoa, trabalhador uma pessoa de Deus uma pessoa muito simples, humilde tá bom, meus amigos? vote, viu? vote certo vereador Gilson Rocha tá bom? o número dele é 20-345 fui, um abraço Deus abençoe a todos e vamos, 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 vamos que vamos nosso número é 20-345 estamos aqui no setor Serra das Brisas fazendo o pôr do sol Caraíbas vamos que vamos vamos entregar em toda a casa aqui pedindo de porta em porta qual é o nosso número? 20-345 obrigado a todos 20-345 o Romigoloso está aqui mais com o seu vereador, viu? vote certo, meus amigos nos ajude aí vocês estão vendo aqui o trabalho do nosso vereador Gilson Rocha estamos andando nas ruas estamos andando quem quer trabalhar é assim quem quer fazer algo bom faz do jeito que o pastor Gilson Rocha está aqui nas ruas nós estamos trabalhando aqui no meio do sol quente estamos no meio do sol quente um abraço o Romigoloso pede ajuda de vocês aí Deus abençoe e aí e aí e aí e aí e aí Tô aqui mais o Meu amigo Elias Vocês aí meus amigos do Tik Tok, Instagram Pai no Facebook aí No Youtube Aqui é outro cabra que come Isso aqui come tudo E não deixa nada pra ninguém Então tem que apressar A barraquear a boca Porque senão Ele pode acabar querendo comer Se tem um amigo aí Dá sexo em contigo Certinho Os dois comem uma panelada de comida Desculpa os dois pra comer Deus, esses dois aí comem Você vai montando o goloso com ele Eu vou comer, eu vou comer tudo Ah, eu vou comer, eu vou comer E aí Uau, eu vou comer Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.